Por aqui, seguimos falando de soja, mas agora no cenário internacional. Isso porque nesta última segunda-feira, a Associação Norte-Americana dos Esmagadores da Oleaginosa, NOPA, na sigla inglês, trouxe os números para o mês de março em relação ao processamento da oleaginosa naquele país. E março teve números mais interessantes. É o que nós vamos mostrar agora no Agricultura BR. Quando nós temos essa situação aqui, nós temos também resultados melhores em torno daquilo que acontece no mercado da soja. Veja só que março totalizou 4.670.000 toneladas de soja que passaram pelo processo de esmagamento, processo para a produção de óleos vegetais. Enquanto que fevereiro teve 4.180.000 toneladas. Vem em elevação os dados aqui para esmagamento de soja, para a produção de óleo e farelo nos Estados Unidos. Esse número aqui de 4.670.000 toneladas de soja esmagadas nos Estados Unidos ou processadas nos Estados Unidos é recorde para o mês de março. É o melhor mês de março da história para os norte-americanos em torno de esmagamento. Ainda falando de Estados Unidos, a gente traz agora o relatório semanal divulgado pelo Departamento de Agricultura do país no que diz respeito às inspeções sobre as exportações. Ou seja, aquela soja que está pronta para ser enviada ao exterior. O volume na semana encerrada no dia 12 de abril alcançou 444.987 toneladas. Esse volume semanal ficou acima da semana anterior, quando o número passava de 381.000 toneladas. O acumulado da safra traz um volume de 42.350.000 toneladas de soja já inspecionadas para embarque nos Estados Unidos. Apesar de um volume grandioso, ainda assim está atrás do que eu visto no acumulado da safra passada por lá, quando os embarques norte-americanos estavam mais aquecidos. Nessa época do ano passado, o volume chegava a mais de 48 milhões de toneladas.